Música Num certo momento, assim como a imprensa e como os brasileiros eram influenciados, eu acreditava que a Copa não seria a Copa das Copas. Eu imaginei um certo momento, muitas vezes influenciado pelas redes sociais, pela mídia, pelos jornais, lendo, assistindo, que a Copa não seria esse sucesso que foi. A minha mente foi, eu posso definir como se foi feita uma lavagem cerebral, e eu acreditava que iria dar tudo errado, que o Brasil não teria capacidade de realizar uma Copa do Mundo. De um certo momento para cá, eu percebi que eu estava totalmente errado. A Copa é orgulho nacional, a Copa mudou completamente, não só a minha visão, como uniu até a minha família. Em frente à TV é uma festa, eu não pude estar em um estádio da Copa assistindo, mas eu posso sentir a alegria de ser brasileiro, eu posso sentir aquela energia, e tudo que aconteceu, meu estado, por exemplo, foi cidade-sede para receber um time, e eu pude sentir a energia de quem vinha de fora, a alegria, a animação. A Copa trouxe isso para o meu país. Eu, a partir de agora, eu mudei completamente a minha visão sobre a Copa. Eu sei que o Brasil é capaz, o Brasil hoje, aos poucos, está se tornando um país de primeiro mundo. Ele está mudando, a imagem dele internacionalmente é outra. Que orgulho dá de ser brasileiro, que orgulho dá do meu país. Eu errei no começo em não acreditar que a Copa ia dar certo, mas agora eu estou aqui perante a vocês falando que eu acredito, e acredito mais que além da Copa, as Olimpíadas vão ser um grande sucesso. E o que vinha, o Brasil vai tirar de letra. Nosso país está dando um show, vai continuar dando um show, e essa com certeza é, sempre foi, será a Copa das Copas.